3, 2, 1... Mano, o legal é que no jogo do tigrinho lá fica falando que... Que o tigrinho é... É, como que é? Segue as leis de slots do Reino Unido. Não tem um bagulho assim, velho? Estamos dentro da jurisdição inglesa. Tem um bagulho assim, velho. Eu com o tigrinho, prenderam ele? Estão querendo prender o tigre, velho. Pegaram o tigrinho fazendo churrasco com a grana da galera que perdeu no slot. Confiscaram a picanha toda. Sacanagem com o tigrinho, né, mano? Sacanagem. Vamos lá, clã. Pique e pei, cupom sonho 100 dólares. Vai virar 135 e bora. Bora lá, clã. 135 dólares. Vocês falaram que prenderam o tigre, né? Prenderam o tigrinho. Acabaram de falar aí no chat que o tigrinho foi preso. Então eu já vou abrir a caixa dele. Vai que ele tá na cadeia. Ah, ele não tá vendo, né? Porra, tigrinho. Fudeu com nós, tigrão. Eu vou dar um tiro aqui. Vou depositar mais 100 dólares de churras invertido. Teu tigrinho, o bagulho aqui é aprimoramento. E ainda vai rolar o chorinho? Não, não vai mais rolar o chorinho, né? Corremos. Será que dá pra sonhar com uma luva aqui no Double Profit, velho? Vamos ver. Não, não veio de dobras. Mas, ó, 100 virou 200. Na maluquice mesmo. E olha que a gente gastou 100 dólares no tigrinho. Na Lazy Tiger. Então foi o bônus que virou a faca, que sobrou 35 dólares, que é o bônus do cupom sonho. E veio a faca de 200. Coisa linda, coisa linda. Colocamos no tigrinho e ripamos. Fomos pro aprimoramento e deu bom, velho. Parabéns, irmão. Espero que você tenha gostado da faquinha, viu? Ah, com certeza ele gostou, né? Não precisa nem falar nada. Existe um mundo que ele não gostou? Ah, não, Saulinho. Não gostei da faca. Não gostei, velho. Pô, impossível ele não ter gostado. Se ele não gostou, manda pra mim. Aí, irmão, se tu não gostou, já tem gente que tá querendo aqui, viu? Chegou a faca. 200 dólares. Ela veio veterana. E o pix dela tá no valor de 1.421 reais. 288 dólares. Saulo, esse conteúdo vai virar vídeo. Vai dar um vídeo de 30 segundos. Dá pra virar vídeo, só que a gente tem que depositar na conta de mais um inscrito agora pra virar um vídeo completo, né? Senão vai virar um vídeo... Ó, guys, uma bela faca. Flow de 0.7.8. Tipo, veio meio que arranhada. Um pouco. Dependendo do ângulo, nem dá pra ver o arranhão, ó. Assim, ó. Assim nem dá pra ver o arranhão na lâmina. Depende do ângulo que você tá olhando pra ela. Mas o legal é que o arranhão parece que é teia, né, velho? É, é. O arranhão até parece teia. Agora, então, vamos sortear outro inscrito pra ganhar o sorteio. Mais um sorteiozinho, à toa. Porque aqui já fizemos sem virar... Muito. Tandê. Amou. É o Raze 2K. Vamos lá. 138 dólares. Mano, eu vou no tigrinho. Paga, tigre. Pai da puta. Paga, tigre. Paga, tigrinho. Paga. Paga, tigrinho. Lotaforma nova. Tá bugado, hein? Aproveita que tá bugado. Lotaforma nova, o tigrinho. Ai, velho. Vamos pegar pra ele uma Ursus Blue Steel. Linda. Maravilhosa. Mais uma caixa do... Não, agora não vai dar bom, não, velho. Pegou um 93, foi muito bom. Não, não, esquece. Mano, a gente depositou 100 dólares. A gente abriu a caixa da Lazy Tiger. Gastamos 12 dólares de saldo real. Porque o resto era bônus, né? A gente depositou 100 dólares. Virou 135, a gente ainda tem 81. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar pegar uma USP que o Confirmed aqui pra ele. 2%? Na primeira não veio. Muito ruim essa caixa. Pô, ela vem pagando legal, tá? Agora que eu elogio, ela não vai pagar nenhum, meu irmão. Tem aquele negócio, né? Elogia... O elogio até um ponto faz ver, hein? Depois que passa do ponto, aí, ó. Elogiou, acabou. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Elogiou, acabou. Melhor eu sair fora daqui. Mano, mas tem um ponto positivo faz sempre. Que não paga com nada com 2%. Ah, a caixa nova. Brilliant. Ah, vamos abrir uma caixa nova aí. Já era. Saímos com faca e... Não, a gente não. É 20 e poucos dólares. Tá bom, tá bom. Mas essa AK ali, eu acho que era melhor, velho. Não, é mesmo... Quase a mesma coisa. Tá bom, tá ótimo. Saímos aqui pra ele com uma Ursus Blue Steel. Um agente Sir Blood Daryl Royale de Profet. Caralho, fala do Tigre Nelson. Fala do Tigre Nelson. Fala. Nem eu acreditei que essa porra dessa caixa de tigre ia pagar, velho. Nem eu acreditei. Mano, nunca paga essa caixa do tigre. Nunca foi. Parece que o tigre escutou nós falando mal dele, velho. Aí ele foi e deu uma gut. Olha o Provébili. 96. Vou guardar aquela... Aquela Tech Nine é legal também. Vou pegar pra ele. Vou pegar a P250 cacete pra ele também. Vou pegar essa Galil pra ele também. Vou pegar essa CZ pra ele também. A Ursus veio testada em campo e essa Ursus vale a bagatela. E 73 reais. Ele não tinha faca, velho. Sendo bem sincero, a maior parte das skins dele é aquelas skins que dropam no jogo, tá ligado? Ele tem uma AK legal. Ele tem duas AKs legais. Ele tem uma P90. Ele tem uma P250. Mas ele tem um monte de skins aqui. Agora, ele tá cheio das skins legais, velho. Ih, o cacete... Ah, cacete não vai vir. Vou pegar essa daqui. Porque não tem, não tá tendo a cacete. E uma M4 dessa aqui ia pedir muito? Tá. Tá. Tá, NT, NT, NT. Ainda não chegou as outras skins? Vamos fazer um cálculo básico aqui. 132 reais esse agente que vai chegar pra ele. A Tech9 deve ser o quê? Uns 12 reais, pelo que a gente viu na última que a gente pegou pro inscrito, né? Isso aqui nem considera. Isso aqui nem considera. Aqui, mas... Vou colocar aqui tudo. Isso aqui vale mais 20 conto. Mais a faca de 1.073. 1.237. 250 dólares, velho. 100 dólares virou 250 dólares. Na conta de dois inscritos foi praticamente o mesmo profit na conta dos dois, né? Um foi 288, outro 250. Com o mesmo valor depositado em sequência. Um atrás do outro. Na moral, velho, tá muito da hora essa faca, aço azul. Inclusive, nos próximos dias aí, vai ter um sorteio diário, pra quem depositar no CS Gonete, de uma aço azul também. Uma M9 aço azul. Olha como que é linda essa faca, velho. Maravilhosa. Hoje é o sorteio de duas Bowie, dessa daqui. Em homenagem, ó, pela Fúria ter sido campeã. E era pra ser só uma. Agora são duas. Tá lá, ó. Nem ferrando. Valeu, Saulo. Minha primeira faca. Gode demais. Tem uma caixa nova. Será que dá bom? Tá ótimo, Saulão. Valeu. Gode demais. Ó, vai chegar mais skin aí pra tu, irmão? Tu só aceitas, viu? Já tem algumas skins pra chegar aqui. Você vai aceitando, fechou? Parabéns, irmão. SGOL.NET. Cupom SONHO. Te amo no Profit. E aí